Negros como a noite que não tem o ar Atenção, Betinho está chamando a atenção Olha, aqui é assim Aqui é assim É sobre a prisão do secretário de Princesa Isabel Betinho, qual a novidade, Betinho? É, do secretário que foi preso em flagrante Durante a madrugada, no hotel aqui João Pessoa, ali na orla de Tambaú Para conversar agora com a Polícia Militar As guardições do Betinho que foram Inicialmente para esta ocorrência A gente já conversou com a delegada, ouvimos também Uma versão aí do secretário, inclusive Negando a acusação da jovem Vou conversar com o comandante aqui do Betinho O Major Bruno, para trazer mais informações Sobre a ocorrência, no sentido E no olhar, inclusive Da Polícia Militar Comando, o que a gente pode dizer Do que a guarnição pode analisar no local E como foi, chegou a essa denúncia Muito boa tarde Boa tarde Nossas guarnições fazendo patrulhamento preventivo Durante o início da, final da noite No início da madrugada Na região da Orla da Capital Quando recebemos a informação Que uma mulher teria sido vítima de violência Em um flé de um hotel Além da Orla de Tambaú De imediato, essas guarnições se deslocaram Com a maior brevidade possível Até o local, chegando lá Identificaram lá duas pessoas Uma jovem e um senhor, o pai dela Estariam trancados no quarto desse flé As guarnições buscaram lá Conseguir adentrar ao quarto Que a chave estava com a terceira pessoa Que teria chegado também Junto com essas duas pessoas Com a vítima e o pai As guarnições conseguiram adentrar E fizeram o acolhimento da vítima Se encontravam os dois A jovem e o pai Em estado, vamos assim dizer Topados Com indícios de quem estava Sobre uso de alguma medicação Ou algo dessa natureza Mas mesmo assim a vítima conseguiu passar As informações de como teria ocorrido o fato Em virtude da gravidade Das informações que a guarnição recebeu Fizeram então a solicitação O SAMU esteve no local Para fazer esse primeiro atendimento A vítima Que tanto na parte psicológica Quanto física Estavam bastante abalados Após esse acolhimento Esse atendimento pelo SAMU Toda a ocorrência foi encaminhada Para a central de flagrantes A delegacia da mulher Onde lá chegando a delegada Fez a solicitação dos exames periciais Exame toxicológico E o exame de corpo de delito E o acusado O encaminhado Foi autuado em flagrante Pela tentativa do estuco Comando A guarnição Relatou Se a história Bate com o que a gente recebeu Que eles vinham Do interior No caminho parado Tomaram um suco E depois começaram a passar mal Isso A informação que a guarnição recebeu Foi justamente nessa linha Que o pai da jovem De 21 anos Estaria Vim para uma pessoa Para um atendimento médico E no caminho Foi oferecido Pelo acusado Do fato Uma bebida E a vítima e o pai Tomaram essa bebida E logo após Começaram a Sentir Quase passar mal Foram para o quarto E ficaram aí Com o estado Bastante debilitado Até de fala De locomoção E em virtude disso A vítima também solicitou Entrou em contato Com o namorado Que mora lá na cidade Lá no interior Em Princesa Isabel E aí foi feito Esse acionamento Das guarnições E nós fomos lá Até o local E constatamos realmente Foi passado Que eles vinham Para esse tratamento E que receberam Essa possível bebida E possivelmente Segundo a vítima Isso aí teria sido O motivo Que levou aí A ficarem nesse estado De dopagem Inclusive relatou também Essa questão Atentativa de estupro Para a Guarda do Sul Isso Foi passado Foi passado Que o acusado Teria adentrado Lá no quarto E feito Teria feito solicitações A vítima E teria tentado Realmente estuprar A vítima E a partir daí Ela negou o fato Se debateu lá Entrou quase em luta Lá no corporal E solicitou A partir daí O apoio Da polícia militar Que de pronto Se fez presente E ao tomar conhecimento Desse fato Denúncias graves Então foi feito O devido encaminhamento Até a delegacia Para que a partir daí Agora Com as provas testemunhais Perícia Chegar aí Realmente como se deu O passo a passo Desse lamentável fato No caso Comando Só para finalizar A porta de fato Do quarto Estava fechada Com as duas vítimas Dentro do quarto E o secretário Estaria fora Que é a terceira pessoa Na ocasião Isso, exatamente As vítimas teriam ficado Dentro do quarto E a chave teria ficado Com essa terceira pessoa Que a posterior Se apresentou Como secretário Da cidade lá Do interior Então ele ficou De posse da chave E os dois Em princípio Não teriam como fazer Essa saída Lá do quarto Muito obrigado Pelas informações Major Bruno aqui Conversando com a gente Sobre essa situação Inclusive Confirmando a versão Que chegou Através da vítima Primeiramente Para os militares Do Bepto E na sequência Para a delegada Inclusive Confirmando Ele negou Começou com a gente Negou mais cedo Só que agora Confirmando inclusive A versão de que Ele tinha Fechado a porta E deixado lá Pai e filha Por isso que Essa atuação Do Bepto É importante Aqui na região de Orla Rapidamente conseguiram Chegar ao hotel Que se porventura O secretário Pensasse em fugir Não deu tempo Nem dele pensar nisso Os policiais chegaram E rapidamente Conseguiram prender Ele em flagrante Como o comandante Agora diz Ele ficará disposto Na justiça Inclusive A novidade do caso É que justamente Ele passou pela audiência De custódia E foi aí Na audiência Mantida a prisão Geralmente É convertida a prisão Em flagrante Em preventiva Ou até mesmo Em temporária Até que O rito judicial Aconteça Repetindo a informação Passou pela audiência De custódia Segue a disposta Na justiça Preso Ele vai ser mantido Vai ser encaminhado Para um dos presídios Aqui em nosso estado Eu volto com o tempo Que bosta Esse cabra fez Lascou a imagem dele A reputação dele Na cidade Agora está lá embaixo Lascou